Está terminando agora há pouco, aqui atrás aqui de mim, nesse auditório, a abertura oficial do G20 Social, que começou hoje aqui no Rio de Janeiro, na região portuária. Participaram aí desse evento, dessa cerimônia, o secretário-geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, a primeira-dama, Janja, também o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, a ministra Esther Dweck, a ministra Margarete Menezes, da Cultura, a ministra da Mulher, a Aparecida Gonçalves, e várias outras autoridades. A Janja aproveitou aí essa abertura para elogiar a iniciativa do G20 Social, que é uma iniciativa inédita, que nunca aconteceu em nenhum G20, que começou desde 2009, a primeira vez que um país faz um G20 Social, que é exatamente o quê? Ouvir a sociedade civil, os problemas que estão acontecendo no mundo e buscar soluções. Essa discussão toda vai gerar um documento que vai ser apresentado, esse documento, para o presidente Lula, lá no sábado, no dia 16. A intenção é que o presidente Lula, ao lado do presidente da África do Sul, Círio Ramaphosa, que vai receber a presidência do G20 ano que vem, apresentem esse documento para os líderes, os chefes de Estado e chefes de governo, que vão se reunir aqui no Rio de Janeiro, na segunda e na terça-feira. De agora, quinta-feira até sábado, a população pode vir aqui na região portuária para participar dos eventos. É importante que olhe lá nas redes sociais, no site. No G1 você consegue acompanhar a programação, no site do G20 também você vê lá toda a programação para poder participar.